Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Guardai a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida É sentida poder mais pelo Senhor A morte de seus santos e seus amigos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Eis que sou vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebraste os milhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos